Persistência. Estabelecer uma meta, ter um sonho e não parar até conseguir o que deseja. A persistência é uma qualidade dos vencedores. Acredito que está dentro de todos nós e se estiver dentro de todos nós, deve estar dentro de você. Nada grande pode ser alcançado sem persistência, porque nada grande vem para aqueles que desistem quando as coisas ficam difíceis.